A língua portuguesa devia ter como prioridade na ação, não tanto nas palavras, uma vez que está praticamente assumido por todos os grupos parlamentares, por todas as pessoas políticas, que a língua portuguesa é a nossa principal prioridade. Aliás, como dizia o Sr. Presidente da República, na última presidência da Cplp, prioridade à língua portuguesa. O que se deve considerar é que é preciso passar à ação, ou seja, a língua portuguesa tem uma dimensão cultural, económica, comercial, científica, relevante. Tem uma importância geopolítica que convém aproveitar e que está muito aquém daquilo que é o seu potencial. Ela é, em muitos países, fator de unidade, fator de entidade cultural, mas deve ser para nós, não algo que seja nosso, mas algo que devemos partilhar. E por isso considero, e acho que é fundamental, que nesta próxima década consigamos transformar aquilo que é um potencial natural em algo com alguma relevância, principalmente económico e cultural. Uma atenção especial às novas gerações, ou à segunda geração dos imigrantes portugueses, que tem vindo a perder o contato com a língua e com a cultura portuguesa. Eu acho que considero que deve ser feito uma prioridade. Há uma angústia da comunidade portuguesa na necessidade de deixar aos seus descendentes a marca da língua portuguesa e a cultura portuguesa, em julgo que há uma falha importante a combatar. Há todo um potencial comercial e científico em países emergentes que quiseram ter a língua portuguesa como língua materna, ou como segunda língua, até como primeira língua, e há todo um potencial, nomeadamente na América do Sul, em que são países também hoje emergentes, muito por força do Brasil, e onde deve ser feita uma aposta. Como é que isso pode fazer? Pode-se fazer com uma reforma profunda do Instituto de Carmonhos, pode ser feito com a língua portuguesa, junto de ações multilaterais e bilaterais, como países que falam a nossa língua, e portanto eu considero que o país tem ainda essa reserva, não se trata de reservas de ouro, não se trata de outro tipo de reserva, mas é uma reserva com potencial superior a qualquer outra reserva estratégica ou até económica que possamos ter. E portanto eu considero que tudo que pode ser feito com a língua portuguesa é um investimento, é algo que faz sentido, é algo que deve ser prioritário. Muito bem.